E as novidades não foram aqui na Rojo Car Multimarcas Na Toyota não tem a pronta entrega, aqui pagou, levou Corolla Cross 2022 XRE Apenas 2.700 km O carro é top Seta no retrovisor Rolante multifuncional Bancos em couro Câmbio borboleta Câmera dianteira e traseira, ar-condicionado digital Câmbio borboleta Estado de 0 km O carro está impecável Rodolfo, meu amigo, onde encontro essa linda Corolla Cross A pronta entrega? Corre pra cá, meu amigo, Rojo Car Multimarcas Avenida do Estado, número 8000 Auto Shopping Global 947682509 Me chama no zap Câmbio borboleta do Estado, número 480 AM Com Wagner, M98117803 Redote